Salve seu Zé Pilintra, salve Maria Navalha, salve toda malandragem Seu Zé Pilintra, quando chega no terreiro Ele vem com tanta força e sacode o mundo inteiro Seu Zé Pilintra, quando chega no terreiro Ele vem com tanta força e sacode o mundo inteiro Seu Zé Pilintra, é elegante, é feiticeiro Se alguém está com demanda, ele quebra e não tem medo Seu Zé Pilintra, é elegante, é feiticeiro Se alguém está com demanda, ele quebra e não tem medo Seu Zé Pilintra, quando chega no terreiro Ele vem com tanta força e sacode o mundo inteiro Seu Zé Pilintra, quando chega no terreiro Ele vem com tanta força e sacode o mundo inteiro Seu Zé Pilintra, hoje eu venho agradecer Se não fosse a sua mão, sempre ia me socorrer Seu Zé Pilintra, hoje eu venho agradecer Se não fosse a sua mão, sempre ia me socorrer Seu Zé Pilintra, hoje eu venho agradecer Se não fosse a sua mão, sempre ia me socorrer Seu Zé Pilintra, quando chega no terreiro Ele vem com tanta força e sacode o mundo inteiro